Graças a Deus, mais uma vez nós saudamos a todos com a maravilhosa Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quero parabenizar, melhor, parabenizamos a igreja, a pastora e os demais irmãos envolvidos nesse trabalho então de fato, de verdade, de parabéns portá-lo, iniciativa e trazer pessoas para este lugar num dia determinado para participar do culto, ouvir a palavra e por último eu ouvi o seguinte fazer campanha para a minha vida então, convidar a pessoa certa esse tal vez que eu sei que fazia, é bem-vindo louvado seja o nome do Senhor eu estava vendo, vi, uma margarida graças a Deus então, meus irmãos, sem mais de lá o nosso irmão já só me convidar falou que o propósito do trabalho é evangelizar e nós ficamos meditando sobre o que trazer nesta noite para refletirmos juntos e inicialmente eu quero começar a ler no Evangelho escrito por João capítulo 3 um texto bem conhecido, provavelmente o mais livre da Bíblia Sagrada em toda parte que é João 3, nós vamos ler o verso 16 e 17 inicialmente e assim está escrito eu gosto de ler esperando que Deus nos abra mas precisamos ser objetivos assim está escrito João 3, 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus, verso 17 enviou o seu filho com o mundo não para que condenasse ou julgasse a depender da tradução não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo se perguntar para que Jesus ou porque Jesus veio à terra, veio ao mundo eis aqui a resposta para que todo aquele que nele crer não pereça pereça é sinônimo de que morra ou seja podemos substituir aqui porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo ou condenasse mas para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida glória a Deus e pensando nisso por quê? porque as pessoas o mundo aqui também poderia ser traduzido por humanidade tá? porque Deus amou a humanidade amou os seres humanos amou para cada um de nós a esse ponto o apóstolo Paulo também escrevendo ao formando ele diz mas Deus prova capítulo 5 cartas dos humanos Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores se nós perguntar até algumas heranças que já está chegando ao atendimento se ela é pecadora certamente ela vai dizer algumas a depender como Cristo pelo entendimento que ela vai dizer isso todos somos pecadores verdade e onde começamos? nós queremos voltar a Gênesis capítulo 1 verso vamos ler alguns versículos aqui quando Deus criou no capítulo 1 verso de 1 a 26 mas não vamos trazer nada diferente tão somente do que está escrito como disse eu estou entrando na campanha antecipadamente a leitura da palavra foi o que nós ouvimos Gênesis capítulo 1 verso 26 assim que está escrito também disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a dominai-a sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre todo o animal que se move sobre a terra aqui está de acordo com as escrituras ou com o mais comum mesmo ensino de acordo com a vida sagrada onde começou todas as coisas e como Deus criou o primeiro homem de acordo com a Bíblia e queridos chamo-vos a vossa atenção para o último verso desse capítulo versículo 31 e viu Deus tudo quanto fizera ou tudo quanto tinha feito e diz o que mais irmãos e viu Deus tudo quanto fizera e eis que era o que muito olha que coisa tremenda ou seja lá no começo lá no início irmãos Deus não criou o homem pecador todas as coisas que Deus criou e o homem é considerado teologicamente a coroa da criação de Deus isto é depois que Deus já havia criado todas as coisas criou o homem e diz o verso 31 e viu Deus tudo quanto havia feito e eis que era muito bom ouve tarde e manhã o ser para confirmar isso quando nós abrimos as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 7 verso de número 29 livro de Eclesiastes capítulo 7 versículo de número 29 a gente lê o seguinte eis que tão somente achei na verdade esse texto fala que tem tradução de trás que o escritor que foi salmão ele disse que na minha pesquisa ele fez uma busca ele fez uma análise e chegou a seguinte conclusão Eclesiastes 7 verso 29 eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto ou justo como a gente lê ou acabamos de ler em Eclesiastes 1 verso 31 Deus fez o homem reto né mas ele o homem se meteu ao meio atualizado e que estou lendo diz em muitas artícias gosto da tradução nova bíblia viva que diz eis que Deus fez o homem reto mas ele nos conviveu de seu próprio modo e acabou se decidendo quando o homem se desviou de Deus se nós abrirmos o capítulo 2 de Gênesis voltando a Gênesis capítulo 2 versículo 8 nós vamos ver o cuidado de Deus para com os homens desde o começo vejamos que coisa linda Gênesis 2 versículo 8 ó e plantou o seu Deus no jardim do Éden na direção do Oriente e pôs ali o homem que havia formado versículo 8 Gênesis 2 8 bora de Deus e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs ali o que é que nós estamos dentro aqui amados irmãos o cuidado irmão Deus implantou o Senhor Deus ou seja Deus não criou o homem e soltou ele fica aí fica aí essa expressão implantou o Senhor Deus no jardim no Éden nos faz compreender que Deus teve um mal nos preparou um ambiente um ambiente para o Cristo e a tradução diz assim e colocou ali o homem lembra? o homem não foi criado pecador mau não não a gente já viu que era muito bom tá certo e agora nós estamos vendo que Deus preparou o ambiente ali entrando no mesmo capítulo 2 verso 15 tomou Deus tomou pois o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar queridos agora um verso que deve chamar a nossa atenção ou prestarmos atenção ao 16 Gênesis 2 e o Senhor lhe deu esta ordem ou e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo glória seja dada e toda a árvore do jardim comerais livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerais porque no dia em que deu a comer certamente comerais aí pergunta óbvia muitas ordens Deus deu ao homem do Éden uma só lhe restringiu de uma coisa óbvia o mal livremente de tudo reduz a árvore do conhecimento preparou o homem preparou o ambiente colocou o homem em tudo que ele restava ele fez apenas uma ordem uma ordem e o resto da história os irmãos provavelmente reconhecem mas quero ler o verso 17 do capítulo 3 belíssimos o nome do Senhor capítulo 3 versículo 17 ao 19 a gente lê assim e Adão disse visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida ela produzirá também cárdos e abrólhos e tu comerás a erva do campo no suor do teu roxo comerás o teu pão até que te torne a terra pois dela fós-te tomado porque tu és pó e em pó tu tomarás e para adiantar cinco e cinco diferentes cinco versos do mesmo número caso você lê do um ao cinco mas aqui para ganharmos tempo e os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu morreu por quê porque desordem 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 de repente você diz não é isso o que tem a ver com isso vamos ver as consequências daquele ato irmão do primeiro homem afetou-nos abramos as nossas vidas capítulo aos homens capítulo de número cinco louvado e engrandecido seja o nome do Senhor carta do apóstolo Paulo aos romanos capítulo de número cinco versículo de número doze o que tem a ver o primeiro homem desobedeceu e o que eu tenho a ver com isso ou qual a consequência disso para mim hoje em pleno novembro de dois mil e vinte e três vamos ver o que está escrito lenda da proposta que eu gostei vamos ler a bíblia amém ó romanos capítulo cinco verso doze portanto assim como por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram porque até ao regime da lei havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei verso 14 entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual ele o qual prefigurava aquele que havia em outras palavras a desobediência de Adão atingiu a mim e a você de acordo com essa restrição restrição ou seja o que Adão fez em nós afetou até nós hoje até a décima que estava e ela estava na missão de Adão todos fomos atingidos e é interessante que o verso 14 diz até mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão fomos todos atingidos e qual é irmãos a recompensa do pecado se adiantarmos um capítulo aqui Romanos 6 o último verso a primeira parte do verso 23 a gente lê porque o salário do pecado é a eu canto na igreja católica que diz assim de uma forma bem suave gostosa de se cantar e de se ouvir a ser tem luta para paixão a certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus traduzindo a certeza que vive em mim é que um dia eu vou morrer isso é tão terrível irmão que somos com os regras estudiosos dizem que nós somos eles consideram animais estudiosos dizem que nós somos os únicos animais que sabemos que o dia voltou e isso vem do nosso primeiro bom pai o ancestral paraíso aquela atitude de Deus nos atingiu e agora José disse meu bom e agora José Adão pecou porque atingiu meu Deus com certeza bom glória Deus lembra da primeira letra porém Deus saiu o que está no meio que deu o seu filho e gênito para que todo aquele que nem crer não crer essa mas crer a vida e a terra só para relembrar Mateus capítulo 1 louvado e encantecido seja o nome do Senhor olha aí irmãos Deus enviando seu filho ao mundo como aconteceu Mateus capítulo 1 versículo 20 enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo verso 21 ela dará a luz do fim e lhe porais o nome de Jesus sabe por quê? porque ele salvará o seu povo dos seus pecados alem lembra? Isaías 59 a gente lê eis que a mão do Senhor não está impunida para que não possa salvar nem o seu ouvido estar agravado ou surdo ou tampado para que não possa ouvir isso é o verso 1 espetra e não espetra e não mas quando a gente lê o verso 2 dá uma tristeza irmãos no espetra e não de desanima porque diz assim mas as possas inimigadas fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos expulse não é tanto também nós cremos e lá no final do 59 é lindo mas 5 minutos não nos abasta vamos lá ela dará a luz ao filho e chamarás o seu nome Jesus e segundo o significado de Jesus é salvador salvação é um raiz de Josué certo mas aqui está a missão de Deus percebe irmão que o que Adão fez e nos prejudicou o que Jesus está vindo consertou a desobediência do primeiro homem afetou o luz no entanto a obediência do filho de Deus vem consertar e vem luz e volta se folhearmos algumas páginas do mesmo evangelho escrito por Mateus capítulo 9 verso 12 e 13 Jesus na casa de um homem chamado Mateus um dos cobradores de imposto importante cobrador de imposto nos dias de Jesus e provavelmente ainda hoje não são as pessoas mais agradáveis no entanto Jesus na casa dele disse o seguinte Mateus 9 verso 12 e 13 a gente lida assim Jesus ouvindo disse e os santos não necessitam médicos mas sim doentes aí Jesus verso 13 irei porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício aí ele conclui dizendo pois eu Jesus não vim chamar justos nós somos muito grandes Jesus não veio chamar justos mesmo porque não há lembra todos pecados então Jesus veio chamar quem segundo Mateus escreveu os 9 verso 13 porque não vim chamar justos e sim pecadores é por isso que tomou a liberdade de dizer é por isso que já vocês estão aqui provavelmente em 87 89 nos anos 90 eu acompanhei essa caminhada de tua divina misericórdia porque pecadores somos fomos afetados por a dor mas lembra que acabamos de ler Jesus disse eu não vim chamar justos mas sim pecadores então eles me diz amém eles me glória a Deus marcos capítulo 2 emita o nome de Jesus perceba irmão nós estamos falando do que Adão fez e do que nos prejudicou no entanto passamos a falar de Jesus do que ele fez para nos redimir então nós podemos perguntar entre Adão e Jesus com quem você vai ficar para refletir nós eu refleto Jesus glória a Deus marcos capítulo 2 louvado e engrandecido seja o nome de Jesus versos o verso 8 irmãos marcos 2 8 Jesus trouxeram diante dele o contexto dessa história um homem paralítico e Jesus veio a gente nesse texto pode dizer que Jesus quer tanto nos perdoar que foi colocado o homem assim por cima do telhado como os irmãos sabem da história e antes de Jesus curar disse sabe uma coisa os seus pecados estão perdoados ele espantou o ambiente alguém que canta murmurou quem pode perdoar pecado se não Deus ele está passando irmão dizia outros versos se lê o contexto a partir do verso 1 aquele homem vinha doente sim Jesus curou curou mas Jesus fez questão de dizer primeiro os seus pecados levantou uma memoriação no ambiente e para concluir a história aqui versículo 8 Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam lhes disse por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração continuou Jesus verso 9 qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados teus pecados ou dizer levanta-te e toma o teu leite perguntando perguntando Jesus aí ele continua peço mais ora para que saibais para que vocês entendam isso que eu diante dos que aqui estão para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra olha a palavra autoridade o teu para que para curar também mas a sua aqui era pecado ó para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados isso é o paralítico eu te mando levante toma o teu leite para que falece então eles levam um paralítico agora eles para o livro no mesmo instante tomando o seu leito retirou-se a vista de todos e todos e a ponto de admirarem-se todos e darem glória a Deus dizendo jamais vim coisas adão nos matou uma carida mas Jesus veio foi bendice para que tenham vida e vida com a mudança esta era tinha muita coisa para ler mas vamos ser obediente e parar aqui louvado e engrandecido conversindo que levas porque Deus amou o mundo de palmeia que mesmo Adão tendo feito o que fez aleluia fez Jesus ele enviou o seu filho para que toda aquela que ele não interessa mas tenha vida por Adão seríamos todos fadados a uma condenação mas por Jesus que o recebemos serão salvos do universo glândulados e louvado pelo que agradecer a palavra a palavra e a palavra Obrigado.